Sem querer te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri amor Me senti traído e traído Fui cruel Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá a um lado Quem viverá a um lado só A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender O amor É-o 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 É-o